Vou começar fazendo uma pergunta muito simples para você. Comenta aqui com qual carro você sairia dessa garagem aqui do Clóvis, que é simplesmente insana. Mas só pode escolher um carro. Eu sairia com o Dart branco e o Opala Silver Star. Já escolhi dois e não consegui. Diretamente aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para vocês inscritos aqui do canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no Pingando. Isso aqui está demais. Nosso país é maravilhoso. Dá uma olhada nisso. Clóvis, Clóvis. Fala, Lucas. Beleza, meu irmão? Conseguimos, cara. É, demorou essa, hein, cara? Caramba, amor. Muitos anos seguindo Pingando Olho, me ajudou pra caralho na pandemia, cara. É mesmo? Assistia muito? Cara, eu não conhecia o YouTube, né? Eu comecei a conhecer o YouTube quando eu estava na pandemia, né? Que não tinha porra nenhuma para fazer. E aí eu me lembro e falei, bah, que massa os vídeos. Tinha um vídeo de um Charger RT, Beige Indiana, acho que um dos primeiros, né? Que legal, mano. Com um som, com umas imagens de drone. Falei, pô, que canal massa. E principalmente o nome. Eu falei, Pingando Olho, cara, esse cara manja muito. Se tu for olhar embaixo dos carros aqui, duvido que tu ache um que não tenha uma poça embaixo. Nossa, que legal, mano. Não, vocês que estão assistindo no YouTube, cara, o Clóvis realmente está desde o começo. Ele sempre comenta nos vídeos, cara, desde o início. Já comprou adesivo, boneco, camiseta. Cara, se eu fizesse cueca, o cara comprava... Comprá-la, porra, com certeza. Caramba, mano. Pingando Olho, vai ter até cueca, mano. Imagina, chega a esposa e vai falar, não, cueca pingando Olho. Vai ficar demais, né? Ô, cara, que legal. E agora estamos nessa viagem aqui de Santa Catarina, cara. E a gente vai mostrar a garagem do Clóvis. Eu sabia que tinha algumas coisas aqui, mas não imaginava que era tanto. Ele fez esse espaço aqui que é só a garagem, né, Clóvis? É isso mesmo? Só a garagem, cara. Só a garagem. Aqui eu passo os final de semana com a família. A gente dorme aí no sofá e no colchão. Aqui mesmo? Aí mesmo. Aí mesmo. Faz um foguinho na lareira no inverno. Fica aí as crianças assistindo TV. A mulher mexendo no celular, eu mexendo nos carros. Que legal. Faz uma carninha, um rango. Que visual, mano. Olha aqui, ó. Tava fechado aqui a cortina. Mó visual aqui da luz. Cara, vamos lá ver os carros aqui. Vamos lá, Lucas. Eu não sei nem por onde eu começo. O que é isso aqui? Um flathead parado aqui? É um flathead, cara. É um flathead, né? V8. É 1937 esse daí. Porque o cara começa a ficar sem espaço pra comprar carro. Aí o cara começa a comprar motor, começa a comprar rodas, sabe? Pra decorar. É, cara. Porque essa doença é foda. É, provavelmente. Esse aqui é só decorativo, né? Esse aí com certeza nunca vou usar em nada. Não é os carros que eu curto dessa época aí. Que irado. Gente, a garagem é muito grande. E eu deixei aquela parte pro final. Porque o melhor tá no final. Vocês não vão acreditar o que tem ali. Os 147, os dois que tem ali. Me chamou muita atenção. São lindos, maravilhosos. Aí você me falou da picapezinha aqui. Eu falei, não, vamos lá ver. Como é que foi isso aqui? Cara, essa picape é assim. Eu tenho uma história pessoal com 147. Meu pai tinha daquelas histórias. Nossa, eu tinha um 147 Race em preto. Que ele sempre contava, tá ligado? Então eu tenho uma história com 147. E eu sempre quis comprar uma picape. Projeto. Pra fazer com motor moderno e tal. E aí um dia eu vi essa aqui na ULX. Comecei a negociar com o cara. Conversar. Ele tava pedindo 12. Aí ele foi me mandando as fotos. Eu falei, não, cara, não vale. Aí ele me mandou, o dono é morto. Eu falei, não, cara, você tá ficando louco. Não quero. E o cara, porra, fica, não sei o quê. Você é o único que ligou. Eu falei, não, mas você tá ficando louco. É muito dinheiro. O carro tá uma merda. Com o dono falecido ainda, tu quer? Aí o cara, mano, minha mulher, eu preciso tirar esse carro daqui. Então tu me paga 4, que foi o que eu paguei. E manda buscar fazendo o favor. Eu falei, tá, cara, começamos com 12, tá 4, eu vou levar. Mas, cara, pior que não vale os 4, meu. Em sério? O carro tá muito podre, tá muito ruim, tá aqui nos cavaletes. Até entrou aqui rodando. Mas hoje tá de armário aí, tá com motor em cima, com peça em cima. Mas eu acho que não vai dar pra salvar, cara. Acho que vai virar prego esse carro. Caramba, mas olha, cara, você me desculpa a brincadeira. O cara entrou em contato pra ver esse carro. Olha a doença onde vai. Olha o carro que o cara entrou em contato pra ver, mano. Cara, eu sou o cara que gosta do projeto, né? Eu não curto, não gosto de comprar carro pronto. Eu compro projeto barato pra ir fazendo aos poucos, comprando peça aos poucos. E era o objetivo com essa caminhonete. Fazer, comprar um motor Fire, uma caixa nova, achar, quem sabe, um Uno, um palio de leilão, baixado, pra pegar toda a mecânica. Ah, interessante a ideia, né? Mas, cara, ela tá de estrutura muito ruim. E aí você compra por internet, né? E vai chegar aqui. Aí quando eu entrei debaixo, metade é fibra, né? Então, dificilmente vai dar pra salvar. Por enquanto, tá aí de armário. Enfim, vamos ver o que que rola. A gente vai ver os outros dois lá, que são lindos, mas que bancada legal, hein, meu? Cara, sabe que quem mexe com carro antigo tem que saber mexer, né? E eu fiz esse galpão aqui com o delírio que eu mesmo ia fazer os carros, né? O delírio. Aí eu fui fazer curso de chapeação e pintura, curso de solda, curso de mecânica. Tava nos planos mesmo. Tava, tava, tava. Fui curso, eu sou diplomadaço, cara. Tenho diploma de Cé, de Senai, enfim, curso profissionalizante. Cara, aí eu comprei um Fusca, botei aqui, pensei, não, esse Fusca eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Cara, deu um ano e eu tinha conseguido lavar o Fusca, assim. Então, cara, eu caí na real, que não tem condição nenhuma de eu querer, eu mesmo, que não restaurar um carro. Difícil, né? E quando eu fiz aqui, eu botei elevador, porque, cara, tu tem que trocar um óleo. Ah, sim, não? Tu tem que, senão vai ter que andar com o mecânico no bolso, né? Não, e mesmo porque muito da terapia tá nesses momentinhos. Tá, e mexer. A minha cachaça, os caras falam, porra, tem que andar, não sei o quê. A minha cachaça é mexer. Olha lá, tá vendo, gente? A minha pira é mexer. Abrir, regular, trocar, levantar, troca óleo, mexe em carburador, regula, troca uma peça, troca outra. Essa aqui é a minha pira. Não é tanto pegar os carros e sair pra rolê. Não, que não faça. Mas não é o principal aqui. E aí, assim, tu compra um projeto, termina e passa pro próximo. Olha lá, tá vendo? Eu vou arrumar uma confusão aqui no YouTube e vou falar, vou ser contraditório e falar que carro parado faz história sim. Cara... A gente não faz carro pros outros. Aquela coisa, cada um faz o que quer com os seus carros, né? Entendeu? Rodar é massa, encontro é massa. Eu sou o cara que diz, ah, o que tu mais gosta do carro antigo? Levantar, ir no elevador e desmontar e montar de novo? Bem legal. Desmontar é fácil, né? Montar que às vezes demora um pouquinho, né? Verdade. E o Willys? Cara, esse Jeep, é um 54, né? Um cara de cavalo. Foi meu primeiro carro. É mesmo? Sim. Meu pai me deu quando eu tinha 15 anos. Esse aqui mesmo? Esse aqui mesmo. Nossa, vocês guardaram ele? Sim, tá comigo desde então. É xodó. Ele tá aqui porque eu quero fazer ele inteiro. Quero levar numa oficina, fazer ele em alto nível. Mas ele é bom. Não, ele é bom. Só que, enfim... Você quer fazer? As minhas crianças usam ele pra brincar, entendeu? Imagina. Eles usam de base, eles se atiram arminha, tá cheio de brinquedo aí. Aí eu queria encostar ele pra fazer e a minha mulher falou, ó, se tu fizer, tu não vai deixar mais as crianças ficar brincando dentro. Eu falei, olha, bem provável, né? Ah, você traz os filhos aqui pra brincar, passar com vocês aqui. Direto, direto. Eles ficam direto aí. Então até tem puff, até foi dado uma limpada. Normalmente tem arminha de água, arminha de tiro. Eles ficam aí brincando e, enfim, é um carro que tá bom, tá legal, mas é um carro que eu tenho planos de deixar ele impecável. No brilho. No brilho. Total no brilho. Agora, aqui a gente tem um negócio que é bem diferente, né? Cara, o Opala, né? É, ele veio de onde? Cara, esse carro é um Silver Star. Olha aqui, ó. Era um carro que eu já tava meio de olho há algum tempo, acompanhando o mercado, tá ligado? Aí eu vi que tinha um em Santa Catarina, em Joinville, tinha sido vendido, tava anunciado por 35 mil. Nós tínhamos num domingo, num churrasco, com a gurizada aqui. Era um final de tarde. Aí a gurizada cansada, já meio no gole. Comecei a mexer e achei esse carro anunciado em Lages, aqui perto, num preço muito convidativo. Caramba! E aí o pessoal já tava, né, alegre e coisas. Falei, galera, vamos lá, vamos atrás de um carro, vamos pra Lages, vamos ver. E aí, cara, no mesmo domingo, era tipo isso, 5 da tarde, liguei pro cara, 7 da noite, eu tava no... Eu tava na casa do cara lá. Pra ver o carro? Pra ver o carro. Aí vi o carro, gostei, o carro bom da estrutura. Acabei negociando. A minha ideia era comprar, como tava num preço bom, dar um talento e revender. Entendi. Mas aquela coisa, né? Não conseguiu. Não consegui. Comecei a mexer, aí ranquei motor. Deixa eu abrir pra ti pra ver o cofre. Ah, fez um trampo. Não, fiz um trampo, cara. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é muito lindo, com a roda, a cor do carro. Isso que é maravilhoso, velho. Não tem mais muitos desses, cara. Não. Se o Veristar é difícil, né? Ele é original 4, todos eles são 4, né? Isso, é. Aí eu dei um trampo, ranquei motor fora, pintei motor, jateei filtro de ar, dei um trampo legal no cofre. Lindo. Foi feito serviço de pintura, ele tinha uns detalhezinhos. Troquei o interior ali na catarinense. Melhorou muito o carro. Sim, subiu bastante de nível, né? Não é um carro totalmente restaurado. Ah, mas assim que é legal. É. Não precisar fazer inteiro. E o que pega é o de todos, né? A trinca ali no painel, né? Todos. Isso aí não escapa e é um troço que os caras ainda não aprenderam a fazer restauro, né? Na verdade, é até bom que tenha, porque se não tiver, vai ser estranho. É, vai ser estranho. Putz, tu pega às vezes uns carros, baixa a quilometragem, tu vem impecado e tá trincado, Exatamente, é o que você falou. Isso aí. Eu acho que só trazendo um Opala com uma máquina do tempo desses quadrados aí, pra não ter trinca no painel, mano. Putz, mas é bonito, hein, meu? Você viu o nosso vídeo que a gente fala dos Opalos anos 80? Vi, vi, com certeza, com os dois malucos, a Caravan e o Opala Preto. Olha aí, mano. Inclusive, eu tô com umas rodas lá na CSL Cromando, que é do... Ah, no Leandro lá. É, cara. É mesmo? Boa gente pra caralho. Você usa bastante serviço lá de São Paulo? Cara, muita coisa, né? Velocímetro, cromagem, carburador. Hoje em dia, tu sabendo procurar, o pessoal fala que carro antigo, lidar com carro antigo tem muita dificuldade profissional. Cara, tu sabendo procurar, hoje em dia tem muito profissional especializado. Mesmo a distância, né? A distância, né? Tu não vai achar na tua cidade. Mas tu bota ali num pacote, bota no correio, numa transportadora, os caras fazem pra ti, te devolvem. Porque carro antigo, assim, né? Tu tem que mexer com quem mexe com carro antigo. Não adianta levar pra um cara que só mexe com carro moderno. Qualquer coisa mecânica, funilaria, elétrica, tem que ser com quem mexe. E tem muito hoje. Tá se formando um mercado bem bacana. Verdade. Ô, Clóvis, eu tenho essa pergunta. Eu ia fazer ela um pouco mais pra frente quando a gente avançasse aqui na garagem. Ó, já dá pra vocês verem aqui bastante carros aqui. Uma coisa que eu quero te perguntar, eu já vou te perguntar agora porque eu tenho medo de esquecer. Pra manter tudo isso aqui vivo e funcionando, você tem mão de obra aqui na cidade? Cara, tenho, com certeza. Mas a manutenção aqui, quem faz é tudo eu. É mesmo? É manutenção de rotina, óleo. Não, teria. Só que eu tenho cuidado de tirar os carros daqui, né? Carro antigo tu leva numa oficina que tem muita rotatividade. Ah, cara. Ninguém tem o cuidado que tu tem com um detalhezinho, uma maçaneta. Esses dias até no vídeo do cara que tinha o bug lá, o cara falou, porra, meu. O cara foi... Eu fui lá e arrancou, entendeu? Ah, um cara já experiente. Exato. Tiozinho, velho, puxou com o... Cara, eu tento fazer o máximo possível aqui e quando eu preciso de algum prestador, eu gosto que os caras venham aqui mexer. Bem legal. Eu tenho tudo, tenho ferramenta, tenho espaço, vem aí, te dou a chave, tu faz uma boa, tem água, tem café. É mesmo? Faz o serviço, mas não tira o carro daqui. Que legal. E os caras vêm? Vêm. Você tem elevador? Tem, tem elevador. Ah, você tem elevador aqui, verdade. Tem elevador. A fábrica dessa elevacar, que é os elevadores mais famosos que tem aqui de Joaçaba, né? Ah, é? Então é uma coisa que aqui o Joaçabense tem que ter um elevacar, né? Então tá fácil, né? O negócio aqui. Cara, meu, isso aqui é muito legal, velho. Conta pra gente. Olha isso aqui, velho. Cara, esse aqui é um 147 Race, tá? Esse carro eu comprei de um negociante de Curitiba, até é Bird Clemente o nome do cara. É filho do Bird Clemente, ele tem uma garagem lá. O meu pai tinha um carro igual, da mesma cor. É mesmo? Hoje em dia as crianças têm muita foto, né? Eu acho que na minha infância eu tenho 20 fotografias da infância inteira, né? E uma das fotos, a única foto de infância que eu tenho com um carro é com um carro desse. Olha só, mas vi na memória que tem isso. Cara, eu vi na internet e liguei pro cara e falei, mano, ah, o cara quero tanto. Ah, Tedô, baixa um pouco aí e mandei trazer, entendeu? Não, não negociei, nem chorou. Comprei pronto, carro super íntegro, né? Pronto, não fiz nada no carro. Quando você comprou? Que ano? Cara, faz uns dois anos, dois, três anos já. Caramba, hein, meu? Que louco, cara. Aí esse carro eu olhei e falei, bah, esse aqui não vai ter, vou ter que comprar, porque quando que eu vou achar um igual que o pai tinha, na cor que o pai tinha? Que legal. E era o carro, como eu falei antes, que ele sempre falava que tinha, que tinha colocado roda de magnésio. Tinha maior orgulho. É, e o carro era um foguete, não sei das quantas, então esse era o carro dele mesmo, né? Teve outros, mas esse era o dele. E aí não tive, eu botei o olho e falei, mano, vai, vou ter que trazer. Placa preta. Placa preta. Maravilhoso. Placa preta. Faz um favor, eu queria abrir o capô. Claro. Porque o capô, o cofre desse carro é muito legal, né? Cara, que carro lindo, mano, na moral. Ô, gente, vocês que estão assistindo aqui no YouTube, olha aí, o mais chocante aqui é o step, né, cara? Sim, o stepzinho aqui. Naquela época já era legal, né? Agora então. E é um carrinho, meu, pessoal, ah, 1.300, porra, desempenha muito bem, sabe? É um carrinho pequeno, um carrinho leve, cara, ele vai muito bem, vai muito bem, mesmo, carro gostoso de andar, o câmbio da Fiat, que é o câmbio da Fiat, né, mas... Ah, é? Tem essa deficiência? Tem. Esse outro aqui é a mesma coisa. Não que não role, mas tem um jeitinho, né? É, tem que pegar a manha pra... Ah, entendi. Pra dirigir, mas isso é notório, né? Mas também, né, cara, nenhum desses carros você vai pegar e usar no dia. Não, aqui é... Característica do carro, né? É. Que irado. E o azulzinho? Cara, o azulzinho era um carro aqui da nossa região, tirado na concessionária Fiat aqui, foi muitos anos do mesmo dono, aí um amigo meu comprou e botou pra vender. Ele já tinha feito todo o interior, toda a parte de mecânica, e eu tinha um outro 147, que eu comprei na mesma história daquele Fusca, tipo, ah, eu vou pegar esse carro... E fazer. E fazer. Aí a ideia daquele era fazer igual esse que eu comprei depois. Não era, né, de plaqueta, um racing e coisa, mas a ideia era pegar e fazer igual do pai. Só que essa garagem demorou muito pra sair, e o carro ficou no tempo, e o carro já era ruim, ficou pior ainda. Aí, quando eu vi esse pra vender, eu falei, Cara, vou ver se eu faço um brick com esse louco, vou ver se eu coloco o meu 147 podre, se pelo menos ele paga o que eu paguei, e vou pegar esse zeradinho. Entendi. Aí eu comprei esse, e olha só como são as coisas, né? O pessoal, a maioria das vezes, não quer fazer o trabalho. Esse carro, ele tinha um amassadinho na porta aqui do lado. Coisa boba. Coisa boba. Aí, nessa mesma época, eu tava fazendo curso de funilaria e pintura, levei pra oficina que eu tava fazendo o curso, falei, Professor, ó, eu quero dar um talentinho aqui na porta, tinha mais um risquinho lá, dois detalhes pra fazer. Boa. Cara, uma semana depois que eu voltei lá, o carro tava desmontado. O cara olhou, meu, vamos fazer tudo, porque aí, cara, os bichos nunca querem fazer. Na escola? E aí, eu não queria fazer, a escola era uma oficina, né? Era uma oficina. Aí, o cara tava desmontado, o carro, né? Aí, tirou o capô, não, vamos fazer inteiro. Aí, eu falei, bom, agora... Você gostou ou assustou? Não, assustei na hora, falei, mano, eu trouxe aqui só pra fazer dois detalhes, o carro já tá sem banco, sem tudo, sem forração. É, porque aí, eu achei aqui mais um negocinho, ali mais um outro negocinho. Falei, beleza, então faz, né? E aí, ficou zerado, porque o motor foi retificado pelo guri, o interior foi feito e a funilaria foi feita inteira. É agora um 147 restaurado, né? Ganhou um carro zero. E... E bem feito, hein? Bem feito, não, tá super bem feito, pessoal, super caprichoso. Olha a altura, que legal que ficou. Aí, esse meu parceiro rebaixou, eu não quis levantar. Não ficou legal. Não quis levantar, até dá pra ver a diferença dos dois, né? Ah, o tá original aqui. O outro tá original. Não, e esse aqui tá, tá, tá socado. Mas, é legal também. Cara, andar na fixa, né? Imagino. Eu curto um carrinho rebaixado também, né? Olha as maldades. Cara, que simpatia, né? Simpatia. Simpatia, simpatia. Simpatia, simpatia. Não tenho o que falar. Pequeninho e mais um, assim, esse tem motor 1.050, mas também anda bem, cara. Cara, não tenho o que falar. A gente gosta de motorzão e tal, mas quando vê um negócio desse aqui, não tenho o que falar. É muito legal. E essa caravan aqui? Então, Lucas, essa caravan, essa é uma história também louca. Comprei no Paraná, aí cheguei lá, comprei, fui ver o carro, aí falei, vamos dar uma volta. Cara, o carro não ligava. O carro não ligava, não ligava, ia lá com o guincho, querendo andar com o carro, né? E o carro não ligava. Na hora de comprar? Na hora de comprar. O cara ligou para um amigo dele, eletricista, o bicho chegou com um Monza Tubarão, quatro portas, e falou, vamos ligar esse carro. Cara, o bicho, o eletricista, desmontou o Monza Tubarão, tirou tudo, montou na caravan para funcionar. Uma confusão. Caramba, meu. Aí, enfim, negociei com o cara, ela estava, a funilaria dela não estava com uma descrição, porque quando eu compro carro antigo, vou comprar, eu sempre peço, cara, o que tem para fazer no carro? Esse você foi ver pessoalmente. Foi ver pessoalmente. E aí o cara falou, cara, tu falou que não tinha nada, mas está desalinhado a tampa, tem podre aparecendo. Enfim, negociamos lá na hora, o interior já estava pronto. Ela é uma 4800 Canavieiro, é um motor Chevrolet de caminhão, né? Que legal, cara. Câmbio de Dodge, com câmbio de Dodge, e uma coisa muito louca, que eu só vi nesse carro, um câmbio sequencial. Ô, louco. Ali, se tu for ver a alavanca, ela troca indo para frente, para trás, que é um cara de Curitiba, que faz. Nossa, que legal. Os bichos dizem, ah, é automático, não é automático, é sequencial. É sequencial, é isso aí. É sequencial. Para arrancada. Isso. Aí, enfim, comprei, aí trouxe o carro sem funcionar aqui, e... Chegou na cesta, funcionou na hora. Só ligou. Só ligou, o cara desmontou as coisas e ficava sem funcionar. Ah, entendi. E eu tinha a formatura de medicina de uma prima minha para ir. Aí, eu falei para a Roberta, Roberta, eu não vou na formatura. Como é que tu não vai na formatura? Eu falei, não, essa caravan tem que funcionar hoje. Olha que doença. Cara, botei ela aqui, meu, e comecei a mexer na elétrica, troca coisa, caixinha, refis. Bom, refis todo o chicote de ignição dela. Cara, era tipo assim, umas três da manhã, a caravan roncou. Ô, louco. Eu estava desde as oito nela, cara. Mano, você não foi? Não, não fui para casa, enquanto ela não funcionasse para eu andar. E você não foi na formatura? Não, não fui. Falei, ó, avisa que um paciente passou mal, que eu tive que ir em uma transferência, dá um migué. Mano, esse é doente. Eu vou para a garagem e eu vou fazer essa caravan funcionar. Esse é louco, mano. Tanto é que os chicotes, tudo é o que fiz. Aí, refis toda a parte de ignição dela. Ela tinha um tri-step, que eu acho que era aquilo que não estava deixando pegar. Pode crer. Refis. Cara, fiquei umas, sei lá, umas oito horas em cima dela até que roncou. Nossa, cara, eu dava pulo de alegria aqui quando roncou a caravan, cara. Com esse motor aqui? Com esse motor 4800, tem uma Weber, né? Bebe, que é uma alucinada. Nossa senhora. Mas eu quero fazer ela inteira, eu quero pôr um V8, né? Ah, você vai mudar tudo aqui. Vou, vou. Eu quero fazer ela inteira, porque ela é uma 4 de chassi, né? E esse interior também, ela é uma 7.8. É, então. É um interior chateau da 7.9. É lindo. Porque da 7.8 ainda tinha muita coisa preta, volante preto. Então, ela já é uma caravan Traveca, né? Entendi. Então, o meu sonho era ter um Opala V8. E aí, eu tô com o V8 ali, que eu já comprei um V8 Chevrolet. E eu quero fazer o V8 diferente do que o pessoal faz. Por quê? Cara, fazer como se a Chevrolet tivesse feito um V8 aqui, entendeu? Isso é legal. Filtrinho de ar pretinho, cocaninho. Parecer que é original. Parecer que é original. Sem aquelas coisas cromadona, aquelas tamponas de válvula, sabe? Fazer bem original, vermelhinho, filtrinho de ar, careta. Quero fazer ela bem original. Você já tem esse V8? Já tenho. Cadê ele? Tá ali, aqui. Ah, é o que tá aqui no pickup? É o que tá em cima da... É o que tá em cima da... Que motor que é esse? Cara, esse aqui é um 305. É um 305. Ele tava num Impala 76 americano. Pode crer. Esse é o small block mesmo, né? O pessoal fala, ah, small block 350. Não, pô, 350 é um motorzão, né? É um motorzão, é pique, é small block, mas é grande. E aí, ó, filtrinho, caretinha aqui. Onde você arrumou isso aqui? Cara, internet, né, mano? Internet. Esse motor veio de Manaus. Cara, me atendeu super bem. Desmanchou o carro lá. Aí já comprei um câmbio de Opala 4 marchas, porque é um motor de 200 HP, nem isso. Sim, sim, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso. Vou montar diferencial original, vou montar câmbio original, 4 marchas, vou tirar o câmbio de Dodge. Aí já tem peça, distribuidor, volante de motor, tá cheio de peça, arranque, carburador. Só que tá na fila, né, cara? Aí eu quero esse motor, eu não... Essa caravan já foi pra fazer e eu pedi pro cara voltar, porque eu fiquei com medo do quanto que eu ia gastar, tá ligado? Porque além da funilaria, cara, motor Chevrolet, cara, é uma caixinha de surpresa. É verdade. Aí eu quero pegar, abrir, colocar no cavalete ali, abrir, ver o que que tem, o que que não tem, o que que precisa, quanto que eu vou gastar. Um pouco mais de calma, né? É, porque se o cara viajar, cara, nessas mudanças aí, de ah, vou pôr V8, vou pôr caixa, não sei o que, quando vê, o cara tá com uma caravan de 250 pau ainda. E aí acaba nem justificando, né? Nem justificando, né, num carro desse aqui. Mas ó, é bonito, hein? Não, bonita, vai ficar, vai ficar louco. O interior dela é muito bacana, eu vou fazer preta também, vou fazer, ela é uma Comodoro, né? Vou fazer assim, desse jeitão aí. O interior vai ser preto? Não, o interior é vermelho. Você vai manter, né? Vou, vou, porra. Isso aqui é o que me fez ir comprar, cara. Exatamente. Quando eu olhei, porra, o machatou, eu falei, nossa, fui seco no cara. É, é muito diferenciado esse interior, né? E tá super bem feito, tá? Perfeito o interior, então, é funilaria mecânica, né? Ô, Clóvis, depois que a gente terminar aqui, a gente pode pôr alguns carros só pra funcionar? Claro, mano, com certeza. Pra gente ouvir o ronco? Claro, com certeza. Boa. E o chevetinho? Cara, esse chevetinho, eu comprei aquela... Quando os chevetes começaram a subir de preço, né? Uma vez, cheveto era 3, 4 pilas. Há pouco tempo, né? Quando eu vi, estavam pedindo 10, 12. Aí eu achei esse numa cidade aqui em Campos Novos, próximo. E a minha ideia era fazer um Xepala. Inclusive, eu montei aquele motor ali, ó, 2.4. Ah, é? Não V8, né? Não seis cilindros, quer dizer? Não, um 4. Que é a troca mais plug and play, né? Ah, pode que... Que é a troca mais plug and play. Que é o quatrinho do cheveto por um 4 do Opala. Que lindo, né? Aí montei esse motor, fiz inteiro, porra, com Weber, com comando. Fiz um motorzinho bem acordado pra ele. E aí, quando eu botei ele no elevador aqui e tirei o motor, o motor original dele... O chevetinho. Do chevetinho, cara, achei uma 30 na longarina. E aí o chevetinho já começou a precisar de funilaria. Entendeu? Aí, cara... Aí precisou de funilaria, já complica um pouco mais. Eu tinha outros projetos rodando. Falei, cara... Deixa ele aguardar. Deixa ele quieto aí. Mas é, a princípio, o próximo carro que eu vou meter pra fazer. Mas só isso que ele tem também, né? Só. Tem uma trinquinha na longarina, tem que fazer. Aí eu quero lixar ele inteiro, é bom de pintura. Quero fazer o frisinho que ele tem em branco aqui. Isso aqui fica lindo, né? Deixar bem cabacinho, com os pneuzinhos, com a faixinha, entendeu? Olha os vidros originais. E aí pôr o motor de Opala nele. Putz, vai ficar legal, hein? Que dá uma bela diferença. O motorzinho de 60 vai pro motorzinho de uns 100 cavalinhos, 100 e pouquinhos. Você viu recentemente o desse V8 do Padilha lá do sul? Fica. E esse Padilha eu conheço, o Galaxy eu comprei dele. Ah, é? Aham. Fui lá na garagem dele comprar e tal. Você chegou a ir lá? Fui, fui, fui. Eu inventei uma viagem pra Gramado com a minha família pra ver o Galaxy, né? Meu amor, vamos pra Gramado. Ah, Gramado, legal. Vamos lá comer um fundi com as crianças. Aí cheguei lá e falei, viu? Tinha um carro aqui perto pra gente ver. Vamos lá dar uma olhada. É um Galaxy. Viu? Um Galaxy. Te falou o negócio. Eu vi agora na internet. Vamos dar uma olhada. Que safado, mano. Puta merda. O cara é doido, mano. Ô, Corrof. Puta merda. Eu rachei agora. Muito bom. Travei atrás da câmera dando risada aqui. Viu? Então, preciso te falar um negócio, cara. Eu sou um foda hoje. Isso aqui é legal, né? Porque tem uma relação estranha aqui com o canal. Estranha não, né? Legal, né? Esse aí é um Mavec que eu comprei do Nicola, né? Comprou do Nicola. É, como eu digo sempre. O Nicola é o maior personagem no Pingando Óleo, cara. Vídeo com o Nicola, cara, eu vejo na hora. É, a galera adora. Eu acho, cara. Ô, o cara é um superstar, né? E aí, um dia, eu tava deitado na cama, 11h30, e eu já tava procurando um Maverick V8 naquele esquema. Pra fazer, né? Pra fazer. Cansadinho, pra dar chance de ir. É, cansado, mas inteiro, né? Bom de estrutura, completinho pra fazer. E aí, 11h30 da noite e pá, anúncio do Nicola no Instagram. Preço bom, né? O Nicola tem umas barbadas, né? É, é verdade. Aí, chamei ele no Instagram, ele já me respondeu. Cara, ficamos até tipo meia-noite e meia conversando. Trocando ideia. E aí, fechei a minha mulher. Porra, o que que tem que tu não dorme? Falei, peraí, eu tô comprando um carro. E aí, comprei do Nicola. Não mexi ainda, tá do jeito que veio. Dei um talento na mecânica. Troquei óleo, fluido. Botei uma bateria nova. Botei um sensor de temperatura ali embaixo, né? Porque Maverick esquenta, né? E aí, você comprou, ele mandou, você já começou? Mandou de Cegonha. Aí, eu encostei no elevador. Troquei os óleos, troquei os filtros. Dei uma regulada no motor, no ponto. Botei um reloginho de temperatura pra ver. E, cara, eu tô usando ele, né? Porque o que que acontece? É um carro que tem detalhe. Porque tu faz o carro inteiro, eu fico com frescura de usar. Olha aí, que legal isso aqui, galera. Eu pego um carro, porra, não tem um pelo. Aí, tu vai encostar no mercado, vem ver um HB20 e te dá uma portada. Nossa. Puta, eu fico louco. Então, esse aqui eu tô usando. Dando borrachão, fazendo zerinho, entendeu? Sem dó. Num pó sem dóce. Esses dias eu subi numa calçada com ele, fazendo zerinho, mas enfim. É, sem novidades, né? O carro tá pra fazer, até chegar a vez dele de fazer. Ele tem uma cor muito bonita, que é verde mangueira. Eu quero fazer ele bem cabacinho, com o filetinho branco, com a calotinha, com o verde mangueira no meio. Nossa, essa cor é linda. Ele vai ficar muito legal. Já comprei capô, já comprei uma porta que tava podre, que o Nicola tinha me avisado. Entendi. Aqui tinha uns descascados, mandei um spray preto, a fosco. Falei, ah. Ele já é verde aqui, mas não é esse o verde que você tá falando. Não, não é esse o verde. É o verde mais vivo, né? Deixa eu ver, sim. É um verde bem lindo, meu. É lindo, lindo. Cara, se tu me permitir abrir, tem um. Fica à vontade. Agora, os carros do Nicola, o legal é que não tem surpresa, né? O que ele te vendeu era o que era. Cara, justamente, falou a porta podre, isso, aquilo, bom de estrutura, motor assim, assim, assado. Cara, sem novidades, né? Olha, Nicola. Já tá bem certinho. É isso mesmo. Cara, se tu quiser dar um... O Nicola presente aqui no vídeo. Da hora, o Nicola, quando vendeu. Quando você comprou, ele falou, eu falei, Nicola, você vendeu um carro pra um cara aqui, meu. Tem que patrocinar, né? Olha o verde dele aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. É esse mesmo. Esse verde é muito legal. É uma das cores mais bonitas aqui. Então, vai ficar, depois de pronto, vai ficar muito bacana. Mas, claro, precisa de trabalho e sem previsão. Você vê um carrinho desse, feinho, né? Sem vida. Ah, cara. Como é justo pra gente, às vezes, né, cara? Ah, tu vai num encontro, tu dá um rolê, mas tu não usa no dia a dia. Mas já logo guarda. É, exatamente. Já numa hora de guardar e deixar ela segura. Exato, chegar, botar na garagem, não pega chuva. Não larga em vaga. É, exatamente. Não vai no mercado, não vai numa festa. Para em restaurante, tem que ficar de olho no carro. Exatamente, cara. Eu sou assim, pelo menos. É assim mesmo. Eu sou assim. Cara, mas, ó, vale muito a pena, porque depois de pronto, é maravilhoso. Essa cor, meu. Puta, é lindo. Agora, o Lada aqui, até Lada você tem, meu? Cara, esse Lada, velho, você vê que a gente, às vezes, enlouquece, né? Eu vi esse Lada no Flat Out, na época que eu só mexi em site, em página, num negócio dele chamado Achados Meio Perdidos. Ó. Cara, é um Lada com 42 mil quilômetros originais. Nossa. Impecável, que o cara meteu um motor de tempra, injetado. Ô, louco. Preparado. Ô, louco. Então, assim, ele é todo original, mas o motor e o serviço que o cara fez, vou abrir para tu ver, não fui eu que montei, comprei montado já. Muito bem feito. Muito bem feito. Aqui no Brasil foi feito isso? Aqui no Brasil. Aqui tem um adesivo em russo que o ex-dono botou, é Powered by Russia, alguma coisa assim. Que louco. Que eu adoro. Tem o adesivinho da concessionária, da Besson Gob. Esses caras têm a ver com a Miura, se não me engano. Entendi. Originalzinho, cabacinho, mas o cara trocou o motor. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Mano, muito louco. A montagem que o cara fez... Bom gosto. Porra, ficou muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. Muito bem montado, cara. Olha aí, cara. Que louco. Muito bem montado. Modulozinho de injeção. Eu até... Nisso aí eu quero fazer um upgrade agora. Eu queria fazer uma... Botar uma FuelTech. Ô, Anderson Dick, meu patrocínio. Olha aí, ó. Caramba, imagina que legal que vai ficar. É, ele tem uma panduzinha, mas ele até esquentar, a lenta dele é ruim. Então eu queria pôr uma FuelTech que diz que tem uma configuração, que tu regula essa parte. Então até depois que ele esquentou bem, vai embora. Cara, que maravilhoso, lindo. E o carro é íntegro, né? Não, zerado, cara. Quarenta e poucos mil km original. Nossa, não teve muitas dúvidas, né? Não, não. Tá, e um carro que é legal. Cara, subvalorizado, tração traseira. Exatamente. Não caiu no radar da galera. Falou tudo. O pessoal não olha pra esses carros, continuam sendo anunciados a 10 pila. Tem a versão perua aqui, barra. Também é lindo. Barra, eu olho uns anúncios e falo, ainda bem que eu não tenho mais espaço aqui, cara. É, são lindos, né? Que uma peruazinha branca ia ficar muito legal. São lindos. E o legal é que esse é um projeto Fiat, né? É um projeto Fiat. E o cara botou o motor Fiat, né? Legal. Aí botar um AP e coisa já não ficava tão harmonioso. O cara pegou um projeto Fiat, né? Que era o Fiat 1, 2, 4, não recordo. O projeto foi vendido pra União Soviética, né? E o cara pegou e botou o motor Fiat. Lindo, lindo, lindo. Galera, olha que coisa linda, meu. Vamos subir os preços agora dos lados aqui com esse vídeo. Pô, pingando óleo já inflacionou o bug cadrão, né, cara? Já mesmo. Pô, fui olhar e já tava 40 pau pra fazer, velho. É, eu falei, pô, o Lucas fodeu com o mercado, velho. Caramba, ô cara, de verdade, muito legal. Divertido de dirigir, anda bem. Divertido, tração traseira, quatro marchas, anda bem. Cara, adoro esse carrinho. Muito legal. Adoro esse carrinho. Que achado diferente, né? Olha o Passat com as maldades aqui. Cara, sonho, né? Criança, anos 90, um AP turbão, né? Legal. Pra mim, isso é muito icônico na minha vida, né? Aí eu não tinha... Eu tenho uma história com Passat também. Meu pai tinha um Passat, mas era 83. E aí eu achei esse anunciado. Valor bom, turbão. Cara, turbão, tudo que tem. 1.9, 3 quilos. Ele tinha 420 HP quando eu comprei. Passado no dinamômetro, o cara usava pra arrancado, o cara tinha vários troféus. Só que essa é uma história meio triste, né, cara? Por quê? Porque eu comprei e fiquei 20 dias com ele e explodiu tudo. Como assim? Cara, o cabeçote muito aberto, rompeu uma galeria de água, entrou água no motor, o motor já era aberto pra 1.9. Cara, sobrou a FuelTech, turbinos, periférico, mas foi cabeçote. Foi, cara, gastei... Comprei o carro, acho que na época era 20 e poucos. Gastei 20 e poucos de novo pra botar o carro pra andar. Puta vida! Isso que eu tinha quando chegou aqui, eu levei numa oficina especializada em turbo, mandei revisar, gastei uma grana na revisão, troquei embreagem, pastilha, óleo, os caras botaram intercooler. Ficou muito bom, mandei baixar a pressão. Falei, cara, vamos deixar com os dois, porque ele era, cara... Pra dar uma folga, né? É, ele tem uma turbinona grande, vamos abrir ali também. Vamos ver, 3 é muita coisa. Ele tem uma turbina, uma turbina grande, cara. Então, assim, de boa, tu andando com ele, tu não sente, mas, cara, quando a porra da turbina entrava, o carro ficava... Custa, até meio sujo. O carro ficava incontrolável, sabe? Perigoso. Aí eu falei, vamos baixar um pouco, botechar uns dois, pra eu dar uns rolê. Porque, mesmo assim, durou mais 15 dias. Você baixou pra dois? Baixei pra dois, aí explodiu tudo, aí agora tá com dois de novo. Mas, enfim. Mas é normal, também, o carro turbo é assim, né, cara? Ah, cara, turbo quebra, turbo é isso mesmo, né? Aí não adianta, ah, não vou pisar, vai pisar sim, vai esboelar, vai fazer o que tem que fazer e vai quebrar. Você andou, se divertiu? Me diverti, cara. Não, isso aqui é diversão. Então tá pago. Na V, diversão na V. Aí, quando comprei, eles tinham umas Orbital, tá lá, eu botei essas folhas da... É mais legal. É... Mais legal, assim. Carro bonito, né? Carro bonito. Estrutura, alimento. Não, interaço, porra, aí o motor muito bem feito, era do dono de uma oficina, participava de competição no Rio Grande do Sul, tudo, acho que ele enjoou e botou pra vender. Entendi. E aí eu tive que fazer de novo, agora tá com bloco zero. Cara, depois que eu fiz, acho que eu não rodei 500 quilômetros. Zerado. Bloco zero, cabeçota, Stumpf. A FuelTech dele eu quero... Pô, Nerson Dick, me patrocina. Aí, ó. Quero botar uma mais moderninha, inclusive, tá ali no chão já do carro. Botar uma 450. Irado. E esse aqui? Cara, esse é um Maverick GT4. Legal. Quando eu comecei com essa coisa de carro antigo, eu já tinha o Jeep, né? Aí eu morava lá em São Paulo, eu fazia residência lá. Morava em Guarulhos. Você trabalha com o quê, Cláudio? Eu sou médico, cara. Eu sou médico geiatra. Pode crer. E meu sonho era o Maverick, meu sonho era o Maverick, meu sonho era o Maverick. E aí, cara, Maverick já era um pouco caro na época. E eu morava em Guarulhos e pegava todo dia o metrô no Tucuruvi. Nossa, olha o cara. E eu passava ali em Jaçanã, cara, e na frente de uma garagem que tinha esse Opala azul. Enfim, mas vamos voltar ao Maverick. Tinha uma empresa no Rio Grande do Sul, chamava Maverick Show, que era especializada em restaurar Maverick. Os caras tinham um galpão com 50 Maverick, do tipo que tu quisesse, peça. E eu vi o serviço dos caras e contratei os caras pra fazer o Maverick. Escolhi o modelo, escolhi a cor. Os caras fizeram, mano, serviço, carro, assim, padrão de concurso, sabe? Legal. Agora ele já tá com mais de 10 anos de pintura. Entendi. Tava até na hora de dar um polimento. Mas, mano, tu bateu na chave, pega. Pô, que legal. Sensacional. Foi um carro que eu comprei pronto. Entendi. Pronto, pronto, pronto. Lá do Rio Grande do Sul. Era Rolante o nome da cidade. Eles não trabalham mais. Não sei o que aconteceu. Caramba. Os caras tinham um serviço. Tem outros Mavericks dele aqui na nossa região. Máquina do tempo, hein? Máquina do tempo. Né? Carro realmente feito... É de plaqueta, o GT? É. E esse motor é bom, né, cara? É legal, né? Ah, 2.5 motor do F100. Vai muito bem, cara. Vai muito bem. Aguenta a vida inteira. Vai longe. Vai embora. E aqui é uma briga boa, né? Porque aí a gente tem um Charger aqui. Cara, Charger RT, né, cara? É... Esse... Fez ou comprou? Cara, comprei ele muito bom. Mas, por exemplo, o interior não tava certo. Ele tava com os bancos de Magno, um dos mais novos. Aí fiz aqui na estofaria catarinense. Ah, você me falou da estofaria dos caras lá. Você viu que o Theo daquele vídeo lá dos outros... Falou, falou dos caras aqui. Ah, os caras são sensacional, né, velho? Aí fiz, mexi em relógio, restaurei o Valhode, se bem que ele é um marmitão, né, porque ele é um 7,5, já não é Valhode original. Fiz o cofre. Deixa eu abrir aqui. Nossa, quanta coisa, velho. Oi, oi. Fiz todo o cofre, pintei o motor, arrumei filtro, tava tudo cromado, fiz os chicotinhos. Voltou pro original. É, voltei pro original. Ah, fiquei alguns meses lidando nesse cofre aí. Pô, tá legal. Ele não tinha ignição eletrônica, era patinado, mas na época já era ignição, botei ignição, lampadinha, enfim, frescurinha, adesivinho, mexi bastante no cofre dele, mas era um carro muito bom de estrutura, o cofre tava descaracterizado, o interior tava descaracterizado. Bonito, hein? Tive que dar um talentozinho nele. Bem bonito. Bem bonito. E o Opala? Cara, então esse é o Opala na história do Maverick, né? Ah, esse aqui. Que eu queria o Maverick, queria o Maverick, queria o Maverick, não tinha grana, e aí eu parava todo dia na frente desse Opala. Foi ele mesmo. Para um dia, para dois, para três, falei, cara, eu vou um dia descer, vou ver esse Opala aí. Aí eu negociei com o cara, passei umas vezes na frente, mas esse Opala, eu não contei pra minha mulher que eu comprei, porque nós morávamos em Guarulhos, tinha uma vaga de garagem só, nós já tínhamos dois carros. E era um carro que tava, digamos, pela metade. Ô, louco! Lá não tinha vidro, ele tava pintado, a mecânica tava ruim. Lindo! E aí eu comecei a fazer ele lá em São Paulo. Levava num cara, diz, ó, preciso arrumar o motor, tu arruma aí pra mim e arrumo. Tu tem pressa? Eu falei, cara, pressa nenhuma. Ah, isso aí é o sonho, profundo. Aí, os caras demoravam dois, três meses no motor, e às vezes eu dava uns perdido lá em casa, tá ligado? Sumia. Pra ir ver o carro? Pra ir ver o carro. Ah, um dia ela chegou, ó, das duas, uma, tu não chega em casa, ou tu tem uma amante ou tu comprou um carro velho. Eu falei, não, fica tranquilo que eu comprei um carro velho, vamos lá ver. Foi aí que ela conheceu. Caramba! Que ano que é aqui? Que ano que é? É um 7.1 de luxo, 3.800. Não é um carro bem feito hoje, né? Se for ver os padrões que a gente tá, não. Mas é um carro que eu tenho, porra, o primeiro que eu comprei, né? Ah, mó xodona. Muita, muita estima, é um carro que eu acho, depois a gente vai ligar ele, dos meus carros o ronco que eu mais gosto. É mesmo? É, aí o que acontece, aí não tinha lugar, dei uma geralzona no carro e mandei aqui pra Joa Sabe, eu não morava aqui ainda. Aí o meu pai meio que finalizou ele, levou na estofaria catarinense, pôr os cintos e coisa, e ele tava com um escapamentão direto, e o meu pai foi lá um dia numa oficina e pôs um escapamento original, eu falei, pô, rapaz, matou o carro, né? Aí sumiu com o carro. Aí um belo dia eu fui dar uma volta, falei, não, o escapamento é muito sem graça, deixei ele debaixo, deitei debaixo do carro e arranquei o escapamento inteiro. E tá assim até hoje, só tem a flange. Tá aberto até hoje. Tá aberto no talo, aberto, cara. Mas como eu ando pouco, é pra fazer barulho mesmo. Caramba, vamos poder funcionar depois? Vamos, funcionamos, é. Lindo, cara, lindo carro mesmo, lindo carro. Olha que visual irado. Que isso, cara, isso aqui agora vale ouro. Motorzinho 3,800, aí também fiz cofre, fiz chicote, eu sou, eu gosto de, como você falou, eu gosto de mexer, né? Maravilhoso. De ficar ajeitando. Lindo, lindo. Puta, bem, deixa eu ver o interior. Então, é esse pessoal que faz o interior aqui, então? Esse pessoal, de Joaçaba. Porque eles atendem muita gente. Nossa, muita gente. É daqui de Joaçaba? Daqui de Joaçaba mesmo, os guris são daqui. Tem a oficina ali na Vila Pedrini, trabalham só os dois irmãos, os caras são... Dois caras? Dois caras. Caramba, meu. Os guris são muito fera. Muito ponta firme. Os interiores, eles mandam bem demais. Pô, que legal. Mandam bem demais. Vamos dar um pulo aqui no... Vamos, cara. No SP2? Olha isso aqui, meu. Cara, esse SP2 eu comprei pra fazer no norte do Paraná. Fui pra uma viagem pra Foz com a minha mulher. Vamos pra Foz? Com ele? Não. De carro. Ah. Falei, vamos pra Foz, vamos no Paraguai, não sei das quantas. É só vamos dar um pulinho 100 quilômetros mais pra cima, ver um carro. Olha só, era esse. Comprei o SP2, trouxe pra cá um carro pra fazer, chamei o pessoal da restauração dos Macholo, aqui do lado, em Concórdia, e aí, é... Negociei, fiz valor de restauração, tudo, aquela coisa de nunca ficar pronto, né? Eu tô mandando os relógios pra restaurar, tá sem o painel. Ah, agora que eu vi. Cara, quando ele voltou do jato de areia, eu acho que os caras da oficina se ajoelharam e choraram, meu. Por quê? Cara, não sobrou nada do meu carro, velho. Era só massa, era horrível. E aí tu vê a coisa de trabalhar com gente ponta firme, né? Os caras tiveram que manter o orçamento, né? Tinha combinado com o cara, acertado, ele veio, viu o carro, deu muito mais serviço, mas ficou um resultado maravilhoso, né, cara? O SP2 é um carro que eu, esses dias quase comprei outro. É mesmo? Quase? Pra fazer. Mas aí, tava um preço tão bom que venderam antes de eu decidir se ia comprar ou não. Interior, os guris fizeram. Foram eles também? Foram eles que fizeram aqui na estofaria, maravilhoso. Bem bonito. E eu dei muita sorte, porque o meu carro tava muito ruim. E ele ficou restaurando junto com um carro que tinha 20 mil quilômetros originais. Nossa! Então, todas as referências, tudo foi pegado. Isso foi muito bom, porque é um carro que tu não tem referência, tu não acha um outro pra olhar se é assim, se é assado. Ajudou demais. Ajudou demais. E eu tava com um carro zero, praticamente, 20 mil km, restaurando na mesma oficina ao mesmo tempo. Entendi. Os carros ficaram prontos juntos. A estofaria fez os dois interiores juntos. Pô, que legal. Então, o meu carro ficou super bom. Gratidão ao amigo aí que fez junto. Doutor Hildo aí, parceiraço também. Bem legal. E esse aqui? Cara, esse é um Zé do Cachão. Esse é um carro também. Eu vi uma vez num flat out midnight um cara lá em São Paulo que tinha um e aí enlouqueci. Falei, meu, eu preciso. Porque carro antigo tu precisa, né? Chega uma coisa que foi, eu preciso. Aí é que tá o perigo, né? Você não tá nunca contente. Aí, cara, fui, achei lá em São Paulo, em São Bernardo. Porra, lugar muito louco, do lado de uma represa. Falei, meu, eu e o guincheiro, pegamos e você mandamos pra lá. Falei, cara, vamos matar nós aqui e jogar na represa. Aí fui lá, trouxe o carro, era preto já. Tinha que fazer funilaria, eu sabia. Aí trouxe, levantei no elevador pra ver o motor, tinha um vazamentozinho. Pensei, ah, é capa de tucho, né? Capa de tucho, tem que baixar o motor. Falei, não, não vou mexer eu, porque tem que tirar o motor, vou ter que fazer muita força. Vou levar na oficina de uns parceiros aí pra eles trocarem as capas de tucho e resolver o vazamento. Levei na oficina, dois dias depois, os caras ligaram. Clóvis, vem aqui. Tipo médico, tipo você. Cara, Clóvis, vem aqui. Cara, o motor, velho, só sobrou o bloco. Já era. Já era. O motor já era. O motor já era. O motor já era ruim mesmo? Rui mesmo, já era. Aí foi feito todo o motor. Aí falei, vamos fazer a funilaria, né? Encostei na funilaria, era o mesmo pessoal que eu fiz aula, que fez o 147, só que essa vez eu acho que eles estavam com muito serviço, cara, e começou a enrolar, sabe? Aquela coisa que eu recomendo. Quer fazer um carro antigo? Não leva em oficina que trabalha com carro novo. Porque oficina com carro novo é rotatividade. Troca isso aqui, pinta até os produtos, os caras te vendem, ó, esse verniz cura em 15 minutos, entendeu? É rotatividade. E começou a enrolar, começou a enrolar, foi, quis tirar o carro, acabou ficando, finalizou. Finalizou, então o motor estava pronto, a funilaria estava pronta, veio aqui para a garagem, enroscou na elétrica. Enfim, foi uns três anos para ficar pronto. Caramba! Quando ficou tudo pronto, o carro, um final de semana, a mulher e as crianças viajaram, acordei sete da manhã, pensei, hoje vai ser o dia do rolê. Peguei 20 litros de gasolina no posto, vim aqui, abasteci, peguei documento, óculos escuros, celular, liguei o carro para esquentar, pensei, agora vou numa cidade aqui perto tomar um café. Cara, quando eu desci na cidade aqui, né, que é um, desci, primeira, segunda, quando eu joguei uma terceira, o capô abriu. Nossa! Os caras tinham montado sem a trava, eu não vi. Cara, o capô virou um oito, rasgou aqui os braços, estragou o teto. Nossa! Cara! E aí, o que não quebrou no capô abrindo, eu terminei de quebrar tentando fechar o capô para voltar. Cara, esse dia eu fiquei muito puto. Imagino! Muito puto! Nossa! Aí, liguei para esses meus parceiros que estavam com o SP2 fazendo, falei, cara, seguinte, aconteceu isso, isso, isso aqui, eu preciso que você leve esse carro, refaça, conserte tudo, aí ainda eles tinham, o primeiro prestador não tinha envernizado, aí foi o carro todo lixado de novo, passado três, quatro mãos de verniz para proteger o preço, porque ele já estava com risquinho, cara. Entendi. Preto é foda, né? É ingrato. Preto é foda. É bonito, mas é foda. É ingrato. E aí o carro, basicamente, foi feito duas vezes, mano. Nossa! Em pouquíssimo tempo de um troco. Em pouquíssimo tempo, cara, eu dei um rolê, eu dei um quilômetro aqui, abri o capô, aí subi com o capô amarrado com um arame. Mas olha, na moral, cara, é um dos carro mais bonitos que tem aqui. Cara, acho que é o único preto, não, tem 147 aqui. Não, tem a caravan, né? Mas olha, quando um preto tá bonito, e a caravan também, mas olha, cara, quando um preto é bonito, olha isso daqui, cara. E ainda casou que eu consegui fazer placa preta no tempo que era placa preta, né? Verdade. Imagina uma placa preta de hoje aqui com essa merda, aquele azul. Branco explodindo, né? Putz, ia ficar, ia matar, né? Branco não, eu tenho um azul. Então ficou... Olha que lindo, o capô brilhando. Caramba, velho. Valeu, hein? Valeu. Valeu o perrengue. Valeu. Valeu o perrengue. Valeu o perrengue. Vem pra bem. O carro tá... Aí, e nessa configuração assim, baixinho, com rodinha Fux, eu comprei do cara de São Paulo já. Entendi. Já pronto. Já pronto, já pronto. Eu fiz o carro inteiro, motor... E manteve. E mantive. Aí fiz a mesma configuração de motorização do cara do vídeo do Flatout lá de São Paulo. Era com um Solex 40, até foi difícil de achar esse carburador. Entendi. Aí fiz o mesmo esquema do cara, né? Entendi. Mas foi outra coisa que eu vi na internet e enlouqueci, né? Irado. Animal. E a Brasília? Cara, essa Brasília, lembra que eu falei que eu comprei um Fusca pra fazer em um ano? Aí tava aquele Fusca, eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir mexer. O cara anunciou essa Brasília e eu liguei pra ele, cara, tu quer um Fusca? Eu aceito. E aí eu comprei. Esse de todos os carros que eu tenho foi o que eu menos mexi. Pegou e trouxe, encostou. Peguei, trouxe, encostei, rodo com ela, bateu, pegou. Maravilhoso, interior original. Bonita, né? Carrapatinho, cara. Cara, não fiz nada nesse carro, bicho. Bem original mesmo. Bem íntegra, boa de andar. É um dos carros, assim, que eu mais confio. É mesmo? Se tiver que sair, dar um rolê, for pra onde for, cara, essa Brasília nunca teve absolutamente nenhuma novidade. Olha que legal, cara. Caramba, você vê tanto carro, né? A gente, às vezes, subestima, né? Pô, é uma Brasa, cara. Porra, vai aonde tu quiser. Mecânica confiável. Qualquer um, mexe. Verdade. Hercule, Hercule é assim, cara. Deixa um ano parado aí. Bate, arranque, pega. É uma confiabilidade... Não tem, né, cara? Igual o irmão aqui, né? É, esse é o 1600S, eu comprei, foi um dos últimos carros que entraram aí. Eu tinha já um monte de carro e um colega meu fusqueiro, porra, tu tem um monte de carro, não tem um Fusca, tu tá maluco? Verdade. Como é que tu não tem um Fusca, cara? Como é que tu não tem um Fusca? Falei, não, tu tá certo. Aí pensei, qual Fusca que eu queria ter, né? Itamar? Falei, não, se eu vou comprar um Fusca pra ter na coleção, vou achar um bizorrão, né? Que é o Fusca esportivo, volantinho esportivo, conta giro. Esse é um bizorrão? Esse é um bizorrão. Ô, louco! Né? Verdade. Então é o volantinho Valhode, conta giro, aqueles reloginhos ali embaixo. Tudo original isso aqui. Tudo original. Rodinha de Brasília, farolzinho biodo, o Scoop. O cara tem um bizorrão, olha aqui, ó. O Scoop, né? E então falei, cara, se eu vou comprar um Fusca, eu vou comprar um 1600S. Achei lá em São Paulo também. Até o cara já tinha morado aqui perto. Era um cara bem gente boa. E o cara, putz, bicho. Sabe aquelas histórias tristes do cara, putz, tô vendendo porque tu sem emprego. Era uma época de crise. Caramba. Até fiquei meio mal. O cara era engenheiro, tava vendendo porque tava desempregado. Falei, bah, porra, o cara levou na oficina, revisou o carro inteiro, trocou óleo, trocou bateria. Porra, me mandou uma nota, tipo assim, dois dias antes de eu pegar o carro, totalmente revisado o carro. Falei, porra, cara. Que legal, né? O cara não queria só vender, ele queria te dar a experiência do carro. Falei, putz, cara, não precisava. Não, não, quero te entregar direitinho. Falei, porra, já tá vendendo porque tá sem grana, né? Verdade. Enfim, mas tá aí, cuido bem dele. Porra, um bizarrão é raríssimo. Vai faltar um Dodge Dart também, né? Ah, não, cara. Um Dodge é um Dart, cara. É aquela coisa, né? Olha aqui, mano. Aquela coisa. Primeiro eu queria um Maverick e não tinha grana. Comprei um Opala. Aí eu arrumei grana pra comprar o Maverick, mas não um 8. Comprei um 4. Aí eu tinha o Opala e o Maverick e falava, pô, aí eu encostava o Maverick e todo mundo é 8. Eu, não, é 4. É 4. É 8? Não, é 4. Aí eu falei, cara, preciso comprar. Vou comprar um Dodge, então. Já tenho um Opala e uma Maverick e vou comprar um Dodge. Até então a doença tava sob controle, né? E aí, comprei esse Dodge aqui em Santa Catarina mesmo. Lindo. É, é um 7.1. Olha, cara. É. Porra, cara, fiz muita pouca coisa nele, manutenção de rotina. Aí ele tava com uma cor, um tom de branco diferente. Ele tava com aquela faixa que o pessoal coloca na bunda. Ah, pode crer. Tava com um capô. Olha lá o capô que tava ele. Ah, com flauta. Com flauta. Com volantinho esportivo, mas assim, legal. Mas como ele é banco interiço, com três marchas na coluna. Não faz sentido. Não fazia sentido. Ficava aquele interior de Dart GTS e o interior de Dart careta. Entendi. Aí o ano passado eu encostei ele, até se tu for pegar naquele capô, pra acertar o tom de branco. Fazer esse filetinho aqui e fazer o cofre. Porque o cofre dele tava feio, o motor não tava no padrão. E aí era uma coisa que de início eu não ligava, depois eu comecei a me incomodar. Claro. E aí, deixa eu abrir o cofre pra tu ver ali, Lucas. Lindo, lindo, cara. Que isso. E aí eu encostei ele o ano passado. Pintei inteiro, fiz o cofre. Melhorei umas coisinhas que tinha pra melhorar. Botei o Dodge aqui, tirei o capô de... Olha essa Monark aqui. Isso é das antigas também, hein? Das antigas. Nem é minha, cara. É da minha irmã. Ah, é? Sua irmã também coleciona? Não, não. Não sei por que ela comprou isso aí e deixou aqui. Legal. Aí fiz o cofre, que tava feio, né? O motor tava fora de padrão, tava com bastante cromado. Aí eu dei um talento nele. Foi um carro que, comparativamente, na época, quando eu comprei, eu paguei 30 mil. Aí eu falei, porra, dá pra investir uma grana hoje em dia, né? Pagou 30 mil? Paguei 30 mil. É que os carros antigos enlouqueceu, né, Lucas? Enlouqueceu, realmente. Eu falo que hoje, cara, acho que não queria mal e mal os Fusca, né? Pra comprar tudo isso aqui hoje, né? Não, não tem condição. Faz 20 anos que eu junto carro, né? Verdade. Parece que, ah, pô, o cara é milionário. Não, na época, o cara é bem boa, velho. 20 anos que você tá comprando? 20 anos que eu compro carro. Bastante, hein? É. Pegou coisa boa, né? Então, é. Peguei coisa boa e preço bom, né? Caramba, isso aqui tá lindo, hein? E esse é um Galaxy, cara. Um Galaxy 500 68292, que eu comprei do louco da Hot V8. Ah, do Padilha? Isso, do Padilha. Ah, esse veio dele? Isso, aquela historiezinha de amor, vamos pra Gramado lá, comer um fundi, mas tem um carro aqui. Olha só. É um carro sem restauro. Ah, por isso que tem essas... É, tem umas carizinhas. Nossa. Aqui tá meio desmontado, que eu tô trocando bomba d'água, que deu um vazamento, trocando carburador, ele tava... Ele veio com uma roley, e isso aqui me incomodava muito, sabe? Aí eu comprei um carburador original, pra pôr o filtro original, pra ele ficar todo... Todo original. É um carro que nem precisa, né? Ah, não tem necessidade, né? Olha aqui o interior. Interior de fábrica, tá rasgado, tá rasgado. Lucas, dá um foco aqui nesse tecido aqui, cara. Olha os fios dourados, velho. Nossa, isso aqui é muito... Entendeu, bicho? Não existe isso, né? Pra que trocar? Se trocar... É, na verdade, uma época eu pensei em fazer o interior. Eu pensei, se eu fizer o interior, tem que pintar por fora. Porque aí o carro começa a não combinar mais, né? Verdade. Então ele tá gasto, a pintura tá gasta, tem detalhe. O interior tá gasto, tem detalhe. Tá perfeitamente funcional. Nossa. É, não vou mexer. Não mexe. É um outro carro que eu uso sem dó. Esse usa? Pega e usa, né? Usa. Sai, eu vou pegar as crianças, não sei das quantas, entendeu? Vou no mercado. Porque não é um carro intercável. Não, mas peraí, cara. Ô, Clóvis, vai devagar com isso aqui, hein, meu. Isso aqui, tem que tomar cuidado, sim. Não, mas... Olha, meu. Não, tô brincando. Não, mas dá pra dar. Se der uma encostada, assim, não dá nada. Tudo bem, né? Não vai acabar seu dia. Não vou estressar, não vai acabar meu dia. Pega um carro que tá pronto, zerado, sem nenhum pelo. O cara até dá uma portada. Esse aqui tá de boa, né? Carro bem mantido, né? Bem mantido, nossa. Era de um deputado federal, de Fultas Históricas. O cara me mandou uma pasta, assim, de documento. Legal. Era um carro de grandão, aí, do regime militar. Louco, né? Bom, amigos, a gente resolveu mostrar isso aqui também, porque... É raro, né, Clóvis? Não tem mais, né? Cara, difícil de achar, sabe? Esse é um Gol Furgão 93. Era muito usado antigamente pra transporte de cigarro, companhia elétrica. E uma época eu precisava de um carro pra levar peça, pra levar pneu. Eu, uma vez, fui carregar uma bateria, carreguei na minha caminhonete, e fui subir aqui em cima, a bateria tombou, derramou aço de bateria, fez um buraco no troço do porta-mala. Olha! Fui ver pra comprar uma nova na concessionária, tipo, 20 mil. Falei, mano... Nossa! Aí, eu precisava de uma picape, só que eu não achei nenhuma picape em conta, cara. Saveiro, tudo muito caro. E aí, eu vi anunciado esse Gol Furgão, né, que pra mim super me atende, porque eu boto pneu, boto peça. E é muito memória de época, né? É muito louco. É um carro muito diferente, que tu não vê, tanto é que é aquela desgraça do cara ser colecionador. Eu tô, desde que eu comprei esse Gol, catando um Uno ou um 147 Furgão, que também saiu. Pra fazer par com ele. Pra fazer par com esse, só que tem que ser dos velhinhos, não dos modernos, né? Simplesmente, nunca achei uma venda. Não tem mais, né? Não tem. Um dia no YouTube ou no Facebook, um cara me comentou que tinha um 147 que ele usava pra oficina também. Isso é legal. Mas, cara, tu não acha, porque foi uns carros moídos, né? É. Foi uns carros moídos. É um carro que, né, comparativamente com o GTI, não tem fração do valor, né? Ah, lógico, é. Mas eu curto muito. E é um carro que eu ando, vou pro sítio, carrego lenha, uso de picape mesmo. Cara, mas ele é muito zerado por dentro, não dá dó de usar, não, né? Não, não. Esse aqui é pra usar. Esse aqui é pra usar. Tem um tapetinho pra proteger ali. É, claro, porra, tapetinho que eu fiz com os restos de tapete, colando, fiz um mosaico e coloquei ali. Verdade. Ô, Clóvis, aqui acabou de chegar. Cara, acabou de chegar. Esse é um Opala, um SS4, 74, o cara preta que eles dizem, né? Foi o único ano que o Opala, foi o primeiro ano do SS4, né? E foi o único ano que eles eram um diferente do outro. Quem restaurou esse carro foi o Marcelo Monteiro, lá na Delinos, em Itaúna. A restauração demorou um ano e pouquinho, mas ele já tava esperando lá na fila, né? Então, é um carro, porra, o nível do Marcelo lá é um nível... Acima do acima, né? Ah, cara, psicótico. É o carimbinho, conforme saiu o original. Olha. É a abraçadeira, tem que ser tudo novo, de estoque antigo, sabe? Que louco. Cara, o bicho é psicopata, sabe? É assim mesmo. Só que o conhecimento do cara, assim, do tipo do parafuso, do... Pô, e um cara muito bacana, muito bom de lidar. Esses mineiros são muito gente boa, né? Todo mundo fala dele assim. Mineiro é muito gente boa. Aí ficou pronto agora, é um carro que foi feito, obviamente, tudo original, né? Porque o Marcelo trabalha assim e... É como o Danilo, né? É como o Danilo, né? É como o Danilo. E aí eu vim rodando, esse carro chegou em Itajaí. Chegou em Itajaí semana passada e ontem eu peguei ele em Itajaí e trouxe rodando pra Santa Catarina. Ó, é gostoso, hein? 450 quilômetros, sem novidades, com as crianças dentro. Porra, é tudo isso de lá aqui? Litoral. Pô, foi uma viagem gostosa, então, pra estrear o carro, né? Aí fomos parando, pomerou, de comprar chocolate, foi bem de boa. A gente saiu de manhã cedo e chegamos de noite. Tirado, gostoso, pneu bem original, bem estreito. Pneu original, cara, o Marcelo, assim, a tocada é original. Esses dias eu vi um... Esses dias não, agora, um cara botou um quatro cilindros, um SS4 e injetou lá. Eu não sei o que o cara falou pro Marcelo, pro Marcelo topar essa de injetar. Ele deixou, aprovou. Ele deixou de aprovar isso aí, porque ele é muito do original, né? Tem que ser assim, esse ano saiu assim. Desse semestre pra esse semestre mudou aquilo. Olha, doença. Doença. Psico mesmo. Mas, cara, de novo, tendimento do cara, nota 10, tudo conforme combinado. Sem novidades. Sem novidades. E gente boa demais de lidar, né? Porra. Vamos ver o cofre? Claro. Por favor, que a gente tá falando tanto do acabamento, da finalização, que acho que vale a pena. Olha, galera, isso aqui, a Kombi aqui, vai surpreender vocês. Isso aqui é incrível. Bela história também. Vamos ver o cofre aqui. Bateria de época que ele faz lá, né? Nossa, olha isso. Eu não sei como é que ele faz, é uma capa com uma bateria nova por dentro, né? Caramba, você deve fazer na impressora, né? A capa da bateria. Ah, é verdade, cara. Então, tudo logado, carimbinho de pintura de ok, lá atrás. Caramba, drogas. Isso aqui foi uma discussão se era preto, se era cromado. Até tal mês de produção era cromado, depois virou preto. A tampa, só a tampinha aqui em cima. Aí ele, no final, não, não quer que eu crome. Falei, cara, não, deixa preto, velho. Porque não sei quem falou que era... Enfim. Zerato. Nossa, brother, parabéns. Quatro cilindro, funcionamento extremamente irregular. Parabéns. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Carro, eu até mandei um vídeo pra ele. Falei, ó, pessoal, se alguém quiser um Opala zero quilômetro, aí fala com o Marcelo, da Delinos, que ele providencia. É ele mesmo. Ó, antes de ir pra Kombi, eu não vou passar reto nessa carniça aqui, velho. Coitadinho. Cara, isso aqui eu vou te contar. É capaz de tu fazer um vídeo inteiro só com essa história. De tanta história que tem? Tá, não esse, mas eu vou te contar. Eu tava, uma época, eu precisava num carmanguia, né? Precisava num carmanguia. O médico receitou. O carro, é um carro caro, eu queria um carmanguia pra fazer. Certa feita, mexendo na OLX, vamos lá. Carmanguia conversível pra fazer um monte de foto, 20 mil reais. Falei, mano, 20 mil, um carmanguia conversível de plaqueta, com todas as fotos, foto de plaqueta. Liguei pro cara, o cara me respondeu, ó, o carro tá reservado. Falei, dá, mas me liga, não sei o que, se não vender. No dia seguinte, liguei pro cara de novo, o cara, não, o carro foi vendido. Falei, putz, cara. Falei nos grupos, falei, meu, o carro tinha sido anunciado, tipo assim, 15 minutos antes, uma hora antes de eu ligar. Caramba. Falei, porra, pessoal, perdi um carmanguia assim, assim, assado. Mantei as fotos conversível, 20 mil pra fazer. Não cheguei a tempo. Pois bem, continuei procurando carmanguia, uns 30 dias depois vi outro carmanguia anunciado. Agora um cupê, 12 mil reais, pra fazer também. Fui lá, puxei o telefone, quando fui botar o telefone no celular, o mesmo cara. Ué, o mesmo cara. Falei, ô, mano, não sei o que, eu falei, ah, não, eu tenho outro que eu tô vendendo, porque a restauração tá muito cara, não sei das quantas. Falei, bah, já é, segura pra mim, tu indo aí ver. Ah, tu vai vir aqui ver, beleza, não sei das quantas. Conversamos mais um pouco, falei, ah, mas minha mulher falou que um senhor já ligou que tá vindo ver. Segura aí, não sei das quantas. Eu falei, bah, querido. Tá estranho isso aí. Bah, querido, mas já perdi um negócio. Ele, não, mas veja bem, eu tenho uma Kombi, um Fusca pra te vender também, se não ficar com carmanguia, porque eu vou vender tudo, tá muito caro pra fazer. Falei, bah, não, querido. Aí ele falou, ó, o cara falou que vinha até meio dia, se ele não vier, eu te ligo. Desliguei e fiquei esperando a ligação. O cara não ligou. Duas da tarde, liguei pra ele, amigo, o cara veio, pois é, não veio. Esse maluco tá estranho. Não, e eu acreditando que eu tinha pegado a confiança no cara, porque um mês antes o cara tinha anunciado um carro e disse o que tinha vendido. E vendeu. Entendeu? E um senhorzinho na foto, bom de papo, tranquilo. Você não desconfiou? Não. Aí eu falei, cara, seguinte, eu tô atrás de um carmanguia, eu coleciono o carro, eu queria, porque, né, já perdi um que o senhor anunciou, que o senhor vendeu. Ah, é, o conversível, vendi rápido. Quem sabe se eu pagasse pro senhor, se eu lhe adiantasse a grana. Ele, ah, mas aí fica ruim. Puta, você tava afim mesmo. Tava muito afim, né? Fica ruim tu pagar sem ver o carro. Você achou que era a fonte certa, né? Fonte certa, porque o cara tinha pegado a minha confiança. Falei, fica ruim sem ver o carro, eu vou te mandar os documentos, as fotos, tu vê. Cara, me mandou foto, documento, plaqueta batendo, entrei no site do Detran, falei, mano, aí com a minha mulher do lado, né, com a minha mulher atende junto comigo e eu falando, mano, vou perder outro, outro vai vir. Falei, querido, vou fazer o seguinte, eu pago pro senhor, o senhor segura o carro, amanhã eu mando o guincho pegar. Ele, bah, será? Ele não me pediu grana em momento nenhum. Ele tudo fez que não queria, que não queria. Falei, não, o senhor me passa o Pix que eu, nem tinha Pix, me passa a sua conta. Eu falei, tá. Aí ele, tá, tudo bem, pode ser, eu vou te passar a conta da minha filha. Cara, os bichos acharam laranja com o mesmo sobrenome que tava no documento do carro. Marília, sei lá, Bissani, e o documento do carro. Cara, transferi certo, porque no Detran tava cadastrado com o sobrenome do cara. Ele me mandou transferir pra filha, transferi 12 pau. E aí o cara parou de responder, era golpe. Era golpe. Falei, bah. Aí quando o cara parou de responder, depois falei, Roberta, caí num golpe. É, não, crente. 12 pau. 12 pau. Depois disso, nunca deixei grana na conta. Se quiser me sequestrar, cara, não vai ter um pico. Tá, fiquei mal, não sei das quantas. Enfim, continuei procurando, continuei procurando. Não, calma, eu quero voltar no golpe. Tava muito bom o golpe aqui. Já era mesmo? Já era, já era. Não teve o que fazer. Já era, já era. Nem atrás, pelo número de telefone. Ah, cara, o cara, depois, uns seis meses depois, eu encontrei o cara aplicando o mesmo golpe, né? Entrei de novo vendendo o carmanguia, mandei mensagem. Ô, seu filha da puta, tá dando cria de carmanguia na cadeia aí. O cara, seu filha da puta, eu vou mandar te matar, não sei o quê, porque aqueles 12 mil que eu peguei, eu comprei em papel higiênico, enfiei no rabo. Enfim. Mas aí vem outra coisa, como tem gente certa. Caí no golpe, perdi os 12 contos, você foi, transferi pra uma menina de Porto Alegre, conta de Porto Alegre, com o mesmo sobrenome, o carro do Rio Grande do Sul. Difícil, né? Então, tudo batendo a história. Chassizinho, com documento, com nome, entendeu, cara? Muito fácil de cair, né? Não é um golpe bobo, né? E o cara tinha atraído minha confiança, porque um mês antes eu tinha falado com o cara, e o cara tinha falado, olha, eu vendi o carro. Caramba. E o cara ainda falou, não, o que for pra, o que é de Deus, vai ser teu, não se preocupa. Nossa Senhora. Enfim. Continuei procurando o carmanguia, porque sabe, né? Não parou aí. A doença é foda. Os 12 mil não virou nada. Aí falei, não, tudo bem. Achei esse daqui por 6 mil anunciado em Porto Alegre, Mercado Livre. Entrei em contato com o cara, falei, beleza, mano, eu vou mandar um primo meu aí ver. Ah, pois é, que esse final de semana eu tô indo pra praia. Falei, ih. Ixi, pronto, mais golfe. Falei, não, 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 beleza, obrigado. Desliguei, apaguei o número. Na outra semana o cara manda mensagem, falou, cara, tu tem interesse no carmanguia ainda? Falei, cara, tenho mais. Não, peraí, preciso ver. O cara me mandou uns vídeos e coisa, falei com o guincheiro que tava indo pra lá, falei, ó, mano, eu vou mandar um guincho aí, um frete de retorno, vou mandar um guincho aí, se o carro tiver aí, eu transfiro, o cara carrega, aí ele falou, não, beleza, te espero. Chegou lá, tinha o carro. Era esse. Era esse. Tava lá. Tinha mais um chassi de Brasília que o cara me mandou, um monte de peça que o cara me mandou, vidro. Falei, cara, e aí ele me falou, ó, eu conheço o dono, eu sei quem é o dono, o carro é placa amarela, é um senhorzinho, eu vou atrás pra você do documento. Falei pro guincheiro, cara, carrega isso aí, porque se eu não conseguir documento, seis conto eu vendo o teto. Verdade. Que os caras estavam pedindo. Carregou, veio, né, chegou, esqueci, botei o carro aí. Botei o chassi de Brasília lá atrás, guardei as peças, empacotei, dei uma lavada, empacotei tudo. Uns três meses depois o cara me liga, viu? Encontrei o dono, tá? Eu vou levar ele no cartório, fazer uma procuração pública, me passa teu endereço de novo, que eu vou te mandar os documentos, cara. Olha, que legal. Me mandou uma pasta, procuração pública do dono, um monte de documento antigo. Salvou. Tem picareta. É verdade. Mas tem gente certa, cara. Tem mais gente certa do que picareta. Então, esse carmanguinho, eu olho que é um carmanguinho de 18 mil, né? Doze do golpe, seis que eu paguei. É verdade. Mas, cara, olha, de tanta coisa que você tem aqui, e tanto que você fuça procurando coisa, um golpezinho desse até que não é tanto. Não, não é tanto. Né? Fala aí. Você já arriscou muito. A média... Comprar carro sem vento. Nossa, demais, né? Né, cara? Pô, carro aqui, carro em São Paulo, carro pela internet. Demais, demais. Restauração, pintura. Esse, o Paulo, eu não conhecia. Fazer motor. Ah, nunca tinha nem visto. Nunca tinha nem visto. Comprou e já mandou pra lá? Comprei dele. Comprei o projeto. Ah, comprou o projeto. E Minas, cara, não é um lugar que tu vai só a internet, né? É verdade. Porque hoje em dia é muito comum. Fui conhecer o carro agora. Caraca, velho. Que muito louco. Então, essa fica a dica, né? Fica a lição. Não compre sem ver. Todo mundo fala isso. Eu falava isso. Mas, cara, na emoção ali pra não perder o negócio. E como eu já tinha perdido um... Perigo, a pressa e a ansiedade. Se não for esse, você acha outro. E se não for o outro, não compra. Exato. Cara, isso aqui... Eu tô vendo uns amassadinhos aqui. Isso aqui é sem restauração? Essa Kombi é sem restauro, cara. Ela tem um banho, uma tintinha e alguns detalhes. Inclusive, quando eu comprei, ela tinha uma batidinha. É uma Kombi que sempre foi aqui da nossa região. É uma Kombi seis portas. Ela é originária de Lacerdópolis. O primeiro dono era um senhor que tinha equipe de garçom. Levava garçom em casamento e... Ô, louco. E o interior é de fábrica. Ela, com certeza, já ganhou um banho de tinta. Eu já fiz alguns retoques. É uma seis portas, né? Cara, carrinho também, que esse aí também tem uma história, né? Eu comprei de um paciente. Ah, é? Eu tava numa fase que os carros ficavam na casa da minha mãe. Não tinha mais espaço. E eu falei, não, agora chega. Eu já tava com o Dodge, com o Opala, com o Maverick. Falei, não, agora chega. Não compro mais nada. Fui num encontro e vi essa Kombi à venda. E o cara veio, me ofereceu, quer comprar. Falei, não, cara, não posso. Não tenho mais lugar e tal. Mano, eu comecei a sonhar com a Kombi. Ah, e não tem jeito. Que coisa linda. Meu Deus, qualquer um, velho. Cara, comecei a sonhar de noite com a Kombi. Sonhar com a Kombi. Acho que dali um mês o cara apareceu no meu consultório. E aí, ah, e a Kombi? Bah, não vendi, não sei o que. Eu olhei pro cara, quantos cheques tu pega, meu? Pra nós negociar essa Kombi. Aí dei umas 5, 6 lãs de cheque. Peguei a Kombi. Eu não tinha lugar. Meu cunhado tinha uma loja de surf, skate. A Kombi ficava na loja de decoração. Olha, fazia o visual. Ficou anos na loja de decoração. Fazia o visual. Botava umas pranchas em cima e tal. Clóvis, que achado isso aqui, brother. Só que, meu, eu passei em Lacerdópolis agora. Isso, passou lá. Era de lá. Era de lá. Desde zero. Aí foi pra cá, pinzal, parece, e voltou pra Joaçaba. Acho que eu devo ser o quarto dono dela. Acredito eu. Inacreditável. Olha a configuração das portas, né? É, ela é bem rara por ser 6 portas, né? É, é... Difícil de ver, assim, né? E ainda mais no modelo standard, que é o mais simples, né? Até tu vê mais o modelo luxo, que tem os frisinhos. E ela é essa mais simplinha mesmo. Animal. Abre a porta pra mim aqui, por favor. Ela tá levemente rebaixada? Cara, tá. E fui eu que baixei. Porque quando eu comprei, eu botei umas Fucs nela e coisa, baixei, mas aí eu achei que... Foi demais. É, aí eu acabei voltando pras rodinhas original, com a faixinha branca, só que não levantei de novo. Mas deu um grauzinho. Deu, deu um grauzinho. Tá mais bonita, cara. Deu um grauzinho. Na moral, tá mais bonita. Tudo isso aqui é original? A princípio, sim. Mas dá pra ver, né? Que tem... Verdade. Tem ferruginho, tem... Não é um... É, o estofado aqui... Puta vida. Os alemãs não vão levar isso aqui embora de você, não? Não, não vão não, cara. Caramba, cara. Nossa, meu... Puta vida, velho. Parabéns, velho. Que lugar fantástico. Quanta história com esses carros aqui. Vamos ouvir uns motores aí? Vamos, cara. Bora lá? Bora agora, bora lá. Boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai funcionar o Opala? Vamos, né? Esse é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta mesmo? Porque é barulhento ou porque o seis cilindros é legal de ronco? Cara, o ronco dos carros, mesmo os V8, tudo, mesmo o V8, Ford, é o que eu mais gosto é do Opala. Olha que louco, meu. Tá vendo? Principalmente esse que tá tudo aberto. Nossa, mano, deve ser um... É o primeiro carro que eu tire. Ah, tem essa coisa também, né? Pessoal. Eu sou emocionado, né, cara? Verdade. Mas esse aqui, ele precisa de uma... De um rolinho. Ah, é? É verdade, né? Essa aqui. Sozinho, mano. Olha, se isso não é uma garagem insana, eu não sei mais. Bizorrão, Kombi, Brasília, SP2, Zé do Cachão, mano. Galaxy, os carros pra fazer aqui. Esse cara tá enrolado pra sempre. Esse soldado a gente já perdeu. Esse não tem mais volta. Cara, o Lada foi muito louco. Cara, o Lada foi muito louco. Que legal, mano. Que insano tudo isso aqui, cara. Lindo, lindo, lindo. Você cuida de tudo isso sozinho? Caramba, você tá ligado que muitas pessoas teriam ajudantes fixos aqui, né? Com certeza. Muita gente. Mas não cuida tudo sozinho, cara. Assim, não dá pra dizer que a manutenção fica 100% em dia. Ah não, sim. É pra trocar óleo todo ano. Cara, eu tenho uma listinha, não deixo atrasar demais. Entendi. Ah, eu vou num encontro, num negócio. Nesses dias eu fui de SP2 pro encontro de Fusca, de Hercule. Aí uns dias antes você já... Encontro o tempo, porque eu olho, entendeu? Ajeitei, vi bonitinho. Fusca só tem óleo pra trocar, né? É, verdade. Mas eu que a manutenção básica é o que faço. Legal. Os carros ficam todos na capinha, no plástico. Ah, entendi. Você cobre. Não mais, né? Entendi. Olha Brasília que linda, velho. Olha que linda, mano. Putz, que legal, meu. Que legal. Essa garagem, os carros, tudo, ó. O acabamento é bem simplesão mesmo, ó. Deixou. Cara, eu fiz aqui pra ser barato. Pra ser barato. Pra ser barato. Né? Porque, porra, uma construção grande, né? Aí eu não podia dar uma cara de galpão aqui, porque é um bairro residencial. É, as casas são lindas ali fora. Às vezes eu ia me matar, né? Ah, você não queria deixar mal acabado. Isso, aí eu tive que... Chega aí, vamos ver lá fora. Uma fachada, né? É, dá um acabamento legal. Senão, porra, foi foda, né? Parece uma casa mesmo, né? Então eu fiz um troço meio diferente. Mas por dentro é simplesão. A ordem é da ser barato, né? Olha que legal, mano. Caramba, tem visual de casa mesmo. Olha aqui, ó, a rua como é, ó. As casas bonitas ali. É, não ia dar pra você deixar... Olha o vizinho. Vizinho, arquitetura, mano. Caramba, mano. Contemporâneo, velho. Mas tá bonito isso aqui, velho. Não, tá legal. Pra mim, me serve super bem. Ficou uma construção barata. Uma construção cara. Mas ficou uma coisa também pra sacanhar com os vizinhos, né? Barateou de você ter feito nesse estilo? Barateou, porque é um galpão, né? Eu fiz bem rústico por dentro. Não fiz reboco, nada. Mas a intenção era essa, cara. Sempre escura, né? A estrutura você já tinha ou você que levantou? Não, eu levantei. Você levantou tudo, do zero. Do zero. Então, é sempre escura. Ali é a empresa, aquele prédio gigante? Ali é o hospital da Unimed. É o nosso hospital, né? Que tá sendo construído. Entendi. Então, vou fazer uma porta ali pra ir trabalhar. Não, não vou não. Nossa, você trabalha ali? Você atende lá? Não, não tá em construção ainda. Mas vou atender em breve. Ah, que legal. Se tudo der certo, mais um ano estamos trabalhando ali. Irado. Aí vai ficar fácil. Ó, a rua parece condomínio fechado, né? De tão tranquila, cegada, segura. Tem esses cones aqui. Quando as crianças estão andando de bike, eu boto os cones ali na frente. Legal. E na manha. Legal. Tem um bem... Bem legal. Bem sem frescura. Irado. Cara, olha que opalo, velho. Tem isso aqui. Eu preciso... Eu preciso... Colocar um... Que opala. Ó, a gente gravou o vídeo. Legal. Mas eu fico com aquela sensação que eu não vi. Porque eu fico na câmera ali, controlando a câmera. Passou rápido demais. Passou rápido. E agora dá vontade de... De vir. Dá vontade de fazer tudo de novo. Isso aqui foi sensacional. Cara, isso aqui, olha. Comprem os 147. Enquanto eles ainda... Estão no preço legal. Ó, isso aqui eu não tinha nem visto. Esse aqui no chão. Vamos lá. Caraca, brother. Nossa, Clóvis, aí sim. Cara, eu curto demais o volto. Maravilhoso. Isso aí tá assim desde que eu ranquei o escapamento. Deixou. Deixei. Falei, eu fui dar uma volta. Falei, pai. Não, eu tenho um escapamento original. Pô, isso aqui pra andar deve estar uma delícia com esse rompo. Aí eu falei, não, pai. Mas aí fica muito ruim. Descia ali com uma chavinha que eu tinha. Tec, tec, tec. Bloco o escapamento. E embora. Ele falou, o que você fez? Falei, não. Só pra eu dar umas voltas. Que que é isso, velho? É, não dá. Tem que ter uma carniça dessa. Desse jeito pra se divertir mesmo. Aqui você anda sozinho, né? Aqui é sozinho mesmo pra oxigenar o cérebro. Olha o ronco disso, mano. Olha o ronco disso. Olha o ronco disso. Olha o ronco disso. Animal. Obrigado, cara. Lucas, foi um prazer, mano. Prazer imenso. Obrigado mesmo, velho. Porra. Alegria imensa aparecendo pingando óleo. Que é isso, meu. Se não é o número um, dois ou três Obrigado, cara Parabéns aí, meu Parabéns você pelo canal O melhor canal de antigo mobilismo do YouTube Sem sombra de dúvidas Valeu, continua comentando lá, hein, mano Ah, sempre Tem que dar uma visualização Espero a próxima vez aí com um milhão de inscritos Será que tem um milhão? Claro que tem, mano Tem um milhão de doido por esses carros, né? Com certeza Bora a gente chegar lá Obrigado, mano Bom dia aí, valeu Um abraço, um abraço Valeu, obrigado Moral da história e moral do vídeo Sim, dinheiro é muito importante Olha quantas coisas o dinheiro pode trazer pra você Saúde, bens E não só bens materiais, conforto e tudo mais